Ela tá falando que é virgem, eu já sei que tá mentindo Logo eu rato de pista, logo eu piro bandido Manipulo sua mente como eu fiz com essas amigas Hoje eu marco sua vida, é coisa que tu nem imagina Guarda a buceta que hoje eu só quero o cozin Guarda a buceta que hoje eu só quero o cozin Que se se foda se doer, hoje eu não tô nem aí Quem mandou tu ser malandra de querer mentir pra mim Pau no cu, é pau no cu, é pau no cu das virgens Pau no cu das virgens Não, 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 no cu das vidas FB já tá no pique, haha, já tá no pique FB já tá no pique, haha, já tá no pique Quando o FB toca, ela faz até striptease Quando o FB toca, ela faz até striptease Se tu cair aqui na base, pode dormir essa noite Se tu cair aqui na base, pode dormir essa noite Vou te dar essa moral, vou comer sua chota hoje Vou te dar essa moral, vou comer sua chota hoje Vou lavar suas terequinhas com o sabonetinho do hoje Vou te dar essa moral, vou comer sua chota hoje Pode esplanar pra suas amigas, pra elas sabem o que que houve Pode esplanar pra suas amigas, pra elas sabem o que que houve Vou te dar essa moral, vou comer sua chota hoje Vou te dar essa moral, vou comer sua chota hoje Ela tá falando que é virgem, eu já sei que tá mentindo Logo eu rato de pista, logo eu piro bandido Manipulo sua mente como eu fiz com essas amigas Hoje eu marco sua vida, é coisa que tu nem imagina É, guarda a buceta que hoje eu só quero cozin Que se foda se doer, hoje eu não tô nem aí Quem mandou tu ser malandra de querer mentir pra mim É, guarda a buceta que hoje eu só quero cozin Que se foda se doer, hoje eu não tô nem aí Quem mandou tu ser malandra de querer mentir pra mim É, pão no cu, é, pão no cu, é, pão, pão no cu das virgens FB já tá no pique, haha, já tá no pique Quando o FB toca ela faz até striptease Quando o FB toca ela faz até striptease Se tu cair aqui na base, pode dormir essa noite Vou te dar essa moral, vou comer sua chota hoje Vou te dar essa moral, vou comer sua chota hoje Vou lavar suas terequinhas com o sabonetinho do hoje Vou te dar essa moral, vou comer sua chota hoje Pode esplanar pra suas amigas, pra elas sabem o que que houve Pode esplanar pra suas amigas, pra elas sabem o que que houve Vou te dar essa moral, vou comer sua chota hoje Vou te dar essa moral, vou comer sua chota hoje Tchau, 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 tchau Obrigado.